Agora que a gente já entendeu aqui quem é o nosso público, quem é você dentro da rede social, como é que você deve estar se posicionando, agora que a gente já começou a fazer pesquisas ou no próprio Instagram, uma pesquisa ali rápida, uma pesquisa objetiva, uma pesquisa bem, sei lá, prática, e também já começou a fazer pesquisas mais aprofundadas, como o do Google Forms, e entender de fato as pessoas que lhe seguem, a gente tem agora que avançar e tem que falar sobre isso aqui. E linhas editoriais. Isso aqui, velho, vai resolver a sua vida. Como assim, Diego? Lembra aquele problema, né, que eu tenho certeza que você já passou por isso, eu também de vez em quando sou tomado por esse problema, o que postar, como postar, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer hoje? Seguinte, vamos entender aqui esses três pontos para que a gente possa entender linhas editoriais. Então, por que as pessoas estão nas redes sociais? Primeiro ponto, elas estão ali em busca de entretenimento, elas estão ali para ver o stand-up comedy, elas estão ali para ver futebol, elas estão ali para, enfim, se informar de alguma coisa. Inspiração, muitas vezes você vai poder tomar como base, ter alguma ideia, vai lá no Instagram de um arquiteto, de um engenheiro, ele quer saber, sei lá, a inspiração de um projeto, inspiração de uma cena, qualquer coisa, ou até mesmo aprender. Então, quem nunca, né, está aqui no Instagram, vai atrás de um cara que, sim, enfim, ela influencia positivamente para aprender sobre determinado conteúdo. Então, são três coisas ali que são as três coisas macros. Obviamente que vão ter sub-temas, mas são as três pontos principais. Então, qual o primeiro detalhe? Você precisa entender isso para poder entender como você vai impactar seu público. você precisa trazer algum tipo de conteúdo que vai ou entreter, ou inspirar, ou vai ensinar, do que, na verdade, isso aqui, fazer postagem de venda. Ah, projeto. Ah, eu faço projeto. Ah, eu faço projeto. Por mais que você não esteja fazendo um produto, eu faço projeto por R$1.500, você fica dizendo que faz projeto, que faz projeto. Ah, a marca, né, galera, coloca a foto do engenheiro. Faça o projeto de estruturas. O cara faz, e daí? Ou coloca a marca, projeto de estruturas, projeto de repórter, projeto de ampliação. E daí? Então, o que é que acontece, pessoal? Você precisa fazer ali um motivo, né? Como eu digo, né, eu e meu amigo Timai, que a gente, enfim, vivia lá nos embalos do Rio de Janeiro. Me dei motivo Pra ir embora Chegou a hora De não te seguir Então, é o seguinte, tem que ter um motivo Pra pessoa estar ali seguindo. Você tem que ter um motivo, claro, bem definido Do porquê que ela tem que estar ali com você. Então, as redes editoriais Vão salvar a sua produção de conteúdo. Isso aqui é uma estratégia que muitas agências de marketing usam. E, como vocês sabem, A gente aqui na Layout, além de ter a Layout, Também tem a minha casa financiada.com Tem uma estrutura aí de mais de 30 pessoas. Então, é praticamente uma agência de marketing. E a gente aprende muito com essas pessoas, né? Nossa equipe aqui de design, social media e tudo mais. Então, isso aqui é uma técnica que eu aprendi Alguns anos atrás e que ajuda muito. Então, você não sabe o que vai postar. Você tá na dúvida agora O que é que eu faço? É que eu faço. Isso aqui vai te ajudar. Assim como você também organizar uma agenda. Poxa, o dia, a semana tem 7 dias. Então, cada um desses dias Eu vou trabalhar um tópico específico. Então, por exemplo Primeira coisa Dicas práticas e úteis. Então, poxa Pensa aí Dicas práticas para o seu público. Então, por exemplo Em relação àquela questão das noivas Que a gente falou Noiva Você já pensou em construir, né? Sei lá Noiva, você já pensou Nas vantagens de ter um closet? E aí você vai falar ali As dicas práticas Que existem em ter um closet. Isso é uma coisa legal. Ou, por exemplo Sei lá Vamos falar sobre investidor Dicas práticas Dicas úteis Você pode falar sobre a taxa de juros Que baixou E olha só Por mais que para a grande parte das noivas E das pessoas do mundo em geral Não faça sentido nenhum Mas quando você fala em relação ao investidor Você fala algo útil Como a taxa de juros baixou Agora é a oportunidade de você ganhar dinheiro O cara abre os olhos Então, lembra disso Toda vez o conteúdo só faz sentido Se ele for direcionado para algum público Então, toda vez Quando vai pensar no conteúdo Na linha editorial Você tem que pensar Com quem eu quero falar Com quem eu quero falar Tá? Então, dicas práticas Dicas úteis para o seu público Aqui é onde a maioria dos engenheiros e arquitetos erram Porque ele pensa Eita! Vou falar hoje sobre Radier E o cara está nem aí Então, pensa assim Se eu estou produzindo um conteúdo Que é porque é conveniente para mim Ou porque eu acho interessante Está errado Porque eu não sou meu público Entendeu? Essa é a lógica Então, para o meu público Que é pessoas ali Que estão atrás de Por exemplo Terrenos no Alphaville Para construir Então, uma dica útil Por exemplo Não compre seu terreno Isso vai atrapalhar o seu sonho Saiba por quê Entendeu? Então, eu tenho que trazer algo Que seja útil para aquela pessoa Que é aquele meu público Tá bom? Eu posso ser, por exemplo Um construtor especialista Em construções Em terreno próprio Em pessoas que têm terreno E não têm dinheiro para construir E eu posso só falar sobre isso, galera Eu posso só falar em Você que tem um terreno Você que já comprou um terreno Você que recebeu a herança do terreno Você que teve Aí você pode falar sobre O uso capião do terreno Você pode falar sobre herança Sobre espólio Enfim Coisas que são úteis Para aquela pessoa Tá bom? Baste dois Um dia dois Baste dois Você tá aqui Postando o seu dia a dia Tô aqui projetando Tô aqui visitando a obra Tô aqui falando com o corretor Tô aqui na OLX Procurando sobre loteamento Ó, galera Esse loteamento aqui No Alphaville Veja que preço bom A estrutura desse loteamento Quem aqui já tá Quem é que comprou Um terreno no Alphaville? Quem é que já tá pensando Em começar a construir no Alphaville? Quem é que tem interesse Em comprar um terreno no Alphaville? Quem é que já sonhou Em comprar um terreno no Alphaville? Muita gente vai dizer Eu, 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 eu E aí você vai dizer para a pessoa Poxa, você sabia que você não precisa ter dinheiro? Então é sempre um motivo Que você tem que chamar para a pessoa Você tem que ter um motivo Para Em seguida Levar ela para o seu produto ou serviço Tá? Dúvidas Então vender, galera Fechar contratos Fechar negócios É matar objeções Objeções são dúvidas Então você pode ter ali Um dia na semana Que você vai tirar dúvidas E você tem que dar uma louca Galera Tem muita gente aqui Me perguntando Sobre essa história de A construção em terreno próprio Como é isso? Como é que a caixa faz? Como é isso de construir Sem ter dinheiro? E você começa a falar sobre isso Dúvidas Pode deixar até salvo lá nos destaques Que você tem a bio do seu Instagram Tem os destaques Aquelas rebolinhas Prova social O que é isso? Prova social Está atrelado Às provas que você tem Da sua rede Em geral Em relação a notícias Que validam aquilo que você fala Prova concreta Que eu coloquei em seguida São clientes seus Que são testemunhas Oculares Que o que você fez Deu certo Mas prova social é Matérias que saíram Nesses últimos meses Sobre Na Folha Na Exame No Jornal Em todo lugar Taxa de juros baixa Financiamento recorde Financiamento cresce Hoje é mais barato Comprar imóvel Do que pagar o aluguel Sei lá Você pega uma matéria Do Primo Rico Da Natália Sei lá De investimento Falando que agora É o momento de investir em imóveis Então são provas sociais As pessoas respeitam Aquelas pessoas Respeitam aquela opinião E vai validar Então você não vai nem precisar Produzir nada É só pegar algo Que você viu E repostar Beleza Prova concreta Como eu falei Assim que você tem cliente Você pedir pra ele ajudar Ou pegar a foto do projeto Não necessariamente Você precisa Pedir pro seu cliente Gravar algo Porque muitas vezes O cliente ele não quer Mas você pode pegar O projeto do cliente A imagem que você fez Inclusive até pedi Pra Vinicius aqui Vou fazer uma postagem Sobre isso No MinhaCasaFinanciada.com Então eu disse Vinicius me manda aí Alguns projetos que ele está fazendo Isso aqui é o Faville O lote AF3 184 metros quadrados E o sítio Santo Antônio Metragem de 170 metros quadrados E eu não vou fazer uma postagem Postagem, projeto, renderização E não vou contar a história desse cliente Porque isso é uma prova Isso aqui é o que? O cliente fulano de tal Nessa situação Nessa realidade Ele não tinha terreno Então a gente vai fazer A aquisição do terreno Em seguida vai fazer a construção Algo que gere empatear O que a pessoa ali faça Caraca, velho Eu sou essa pessoa que está aí Entendeu? Então não é só Simplesmente Ah, eu quero um vídeo Não Imagens Projetos que você está fazendo Você pode pegar aquele projeto Que nem está acabado Você está ali desenvolvendo ainda Faz a postagem Conta sobre ele Coloca uma história por detrás Coloca uma roupa nele Deixa de ser uma commodity E isso automaticamente gera empatia Gera ali sinergia Gera emoção E a emoção é o que vende E para finalizar aqui Em as editoriais intermídeos O que é isso? Um dentro do outro Então se você tem um canal Por exemplo no YouTube Ou se você tem uma página do Facebook O sistema do Instagram Você pegar postagens Que estão uma dentro das outras E brincar com isso Muito comum na layout Eu sempre falo Você quer ver esse vídeo que eu fiz? Manda um direct para mim Me ajuda a Dieguinho Que eu vou te enviar o link Eu poderia obviamente Botar o link do arraste para cima Para o cara subir Mas a questão é Eu quero que ele fale comigo Eu quero ver as pessoas Que estão engajando comigo Eu quero mandar um áudio Para aquelas pessoas Eu quero mandar o link para elas Eu quero que ela se sinta especial Então assim E outro ponto Quanto mais pessoas mandam direct Quanto mais pessoas engajam Quanto mais pessoas respondem Quanto mais pessoas falam Mais o Instagram Acha né O algoritmo do Instagram Entende que aquilo é relevante E entrega mais Então essa questão da Intermedias É muito bacana No nosso curso Engenheiro de Tráfego Você vai estar aprendendo comigo Como criar um canal do YouTube Óbvio que se fizer sentido Para a sua estratégia Que eu acredito que faz Como você pode produzir conteúdos ali E como você pode Fazer com que isso se torne Uma arma né De tráfego orgânico Que pessoas cheguem para você E enfim Queiram fechar negócios Então Como ter sempre Novas ideias Contando na nossa próxima aula Um abraço